Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço você que não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo e deixe o seu like nesse vídeo que é muito importante para o crescimento do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer uma aula aqui para vocês, desse lindo chinelo. Vamos estar fazendo essa linda florzinha, aplicando no chinelo e fazendo o restante com manta de estrais. Olha que lindo gente, ficou que charme. Eu fiz essa combinação do bege, aí fiz a florzinha com pérolas verdes e cristais, na verdade gente, não é pérolas, é cristais, tá? Eu usei cristais e usei miçanguinhas jabronetes. Olha como ficou lindo, aqui no meio eu botei uma pérola craquelada e ficou maravilhosa. Gente, todo o material, esse material, você encontra com a minha fornecedora, a loja Maria Flor, tá? Eu vou deixar o contato, o site da loja aqui na descrição do vídeo, onde você pode estar clicando e adquirindo todo o seu material para customizações de chinelos. Olha só que lindos, maravilhosos. Olha aqui também, coloquei esses brilhozinhos que veio da Maria Flor, ficou um charme gente, esse chinelo. É então, os materiais que eu usei aqui foram uma pérola de número 10, craquelada, que eu coloquei no miolo, mas você pode estar colocando uma lisa também, tá? E usei pérolas de número 3, branca, usei cristais, esse aqui é de acrílico, número 6, e usei cristais de vidros também, é número 8. Olha aqui, e aqui eu usei miçanguinhas jabronetes e usei aqui pérolas de número 4, na cor branca. O nalho que vamos usar é nalho 35, e pra fazer o restante da correia, eu usei manta de estrade dourado e fio de crochê dourado também, mas você pode estar substituindo por fio de seda 1mm. E nalho 35, tá? E vamos precisar de duas agulhas, uma agulha bem fininha pra gente fazer a flor, e uma agulha mais grossa pra gente passar o fio aqui, tá? Então, vamos lá. Gente, eu tirei um pouco mais de 1mm de nalho, e coloquei a agulha, ó, essa é a agulha fininha, tá? Que eu disse pra vocês, e coloquei aqui 14 pérolas de número 3, dessa forma. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a minha agulha aqui, ó, vou passar por dentro aqui, ó, de 4 pérolas dessas, ou 3. Vou passar aqui, ó, voltando assim, tá? E vou puxar. Ok. Deixa essa pontinha aqui sobrando. A partir daqui, eu vou fazer a seguinte sequência. Vou colocar um cristal, o menor, tá? Vou colocar outro cristal, que é o de 8, vou colocar duas miçanguinhas, certo? Agora, uma pérola de número 4, mais duas miçanguinhas, certo? E vou agora centralizar aqui, ó, dessa forma aqui, tá, gente? Pode deixar esse fio aqui grandinho, que a gente, depois, vamos arrematar ele. Ok. Feito isso aqui, eu vou pegar a minha agulha e descer por dentro desses dois cristais, ó. Pronto. Desci, vou puxar e acochar aqui. Agora, eu vou, ó, o nalho saiu aqui, tá vendo? Nessa outra pérola aqui, ó, eu vou andar por dentro de duas, ó, e vou puxar. Vou agora fazer a mesma sequência, o mesmo jeito que eu fiz aqui. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, fiz da mesma forma. Agora, eu vou descer com a minha agulha por dentro dos dois cristais. Vou puxar aqui, ó. Agora, eu vou acochar aqui e vou vir, ó, ó, nessa direção por dentro de duas pérolas. Você vai fazer isso, gente, sete carreirinhas dessa, tá? Vai contar, vai dar sete degrauzinhos desse aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto pra gente continuar. Olha aí, meninas. Já aqui, tô no último. Olha só. O último, eu vou vir aqui, vou descer, fazer da mesma forma. Dentro do cristal. E vou vir aqui, ó, passar, ó, por dentro de uma pérola, número três dessas apenas. Vou puxar aqui, vou acochar. Agora, eu vou puxar essa ponta aqui, ó. Pronto, ó. Como eu disse, ó, sete dessas, ó. Três, seis, sete. Tá. Aqui agora, ó, a partir daqui, eu vou adicionar doze, é, miçanguinhas, tá? Doze, miçanguinhas. Ó, coloquei aqui as doze miçanguinhas, tá vendo, ó? Agora, eu vou vir, ó, olha onde o meu fio saiu aqui, ó. Nessa pérola aqui, eu vou passar a minha agulha, ó, indo nessa direção. Vou puxar. Ok. Relaxa, que isso aqui no final vai dar tudo certo. Agora, eu vou colocar mais doze miçangas. Coloquei mais doze, tá, gente? Olha aqui, ó. Agora, eu vou vir com a minha agulha, ó, por dentro dessas duas, ó. Tá vendo, ó? Entre essas duas pérola e venho pra cá, ó. Passo por dentro de duas. Vou puxar. Vai fazer isso aqui, ó. Vou andar por dentro de mais duas e vou sair nesse meio aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou colocar mais doze miçangas. Ó, colocado aqui as doze, Vou passar aqui nessa pérola, ó. E vou puxar. Agora, você vai colocar apenas seis. Seis miçangas. Ó, colocado as seis miçangas, tá vendo aqui, ó. Você vai contar aqui, ó. Seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima, você desce a sua agulha por dentro de todas elas, ó. Olha onde saiu. E puxa. Por isso que tem que ser uma agulha bem fininha, tá, gente? Olha aí, ó. Fez a segunda pétala. Venho aqui por dentro dessas duas pérolas. Vou puxar. E por dentro de mais duas, vou sair aqui, ó. E a partir daqui, você vai fazer a mesma sequência, tá? Vocês vão colocar doze. Passar aqui. E mais seis. E vai contar seis aqui, ó. Vai dividir, que são doze. E vai colocar por dentro de seis, tá? Até fechar. Quando eu tiver na última aqui, eu volto com vocês. Olha, meninas. Então, ó. Falta apenas uma. Olha onde o meu fio de nalho tá. Eu vou vir com ele por aqui, ó. Por dentro dessas pérolas. Puxar. Vou vir por dentro de mais essas duas aqui, ó. Tá vendo? E vou puxar. Agora eu vou contar aqui, subindo seis pérolas. Pérola. É. Miçanguinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É. Acostumado com pérolas, viu, gente? É a primeira vez que eu mexo com miçangas e cristais. Vou subir aqui, ó. Com. Por seis. Tá vendo, ó. Subir por dentro de seis. Vou puxar. Vou colocar aqui seis miçanguinhas. Olha aí, ó. Coloquei, ó. Tá vendo, ó. Coloquei seis e passei por dentro da pérola quatro. Agora eu coloquei mais seis miçanguinhas. E vou contar aqui, ó. Vou contar seis miçangas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou descer por dentro de seis. Ó, feito aqui o mesmo procedimento. Eu desci por dentro de seis. Tá, ó. Puxar. E acochar. Agora eu vou vir por dentro, ó. De duas pérolas. Vou puxar. Pra ponto não ficar muito juntinho aqui, ó. Eu vou passar por dentro de mais uma. Pronto. Agora eu vou pegar essa ponta aqui e levar lá pro outro lado. Ok. Vou pegar uma pérola craquelada agora, que é a do miolo. Ou pode ser a lisa, tá? E vou colocar aqui, tá vendo, ó. Vou passar a minha agulha por dentro dela. Vou puxar. Ó. Em linha reta, ó. Na direção reta aqui, ó. Mede certinho. Eu vou descer a minha agulha aqui, ó. Pegando o fio de nágua aqui, tá vendo, ó. Vou puxar assim. Pronto. Vou voltar novamente por dentro da pérola. Ok, ó. Agora, ó. Eu vou vir aqui, ó. Ó. Por este lado, ó. Tá vendo, ó. Vou vir aqui. Passar a minha agulha pra cá. Agora eu vou pegar, ó. Com as duas pontas e vou dar, ó. Nó. Vamos dar aqui quantos nós você quiser, tá, gente? Vou dar aqui vários nós. Ó. E você, queima, gente. Essas pontinhas, ó. Pronto. Queimou. Está pronto a nossa florzinha, ó. Lindo, né? Já tô com as duas prontas aqui. No jeito de aplicar no chinelo. Ó, gente. Agora aqui vamos estar colocando a florzinha no chinelo. Pra aplicar a flor, você deixa aqui no chinelo mesmo. Que fica mais fácil a correr aqui, ó. Ó. Se quiser, você pode estar colocando ela assim. Eu não gostei muito. Porque o tamanhozinho dela é ideal assim. Ou você pode estar colocando uma só aqui na lateral, ó. Fica lindo também, ó. Mas eu optei pela opção de duas. Ficou muito chique, gente. Maravilhoso. Tá bom. Agora aqui, ó. Eu vou medir na outra. Eu medi aqui quase um dedo. Ó. Deixa eu marcar, ó. Ó. O buraco da pérola craquelada, você coloca assim. Desse jeito, tá? Ó. Ó só. Nessa direção. Você colhe uma direção boa aí que você preferir, tá? É. Que você achar melhor, mais bonito. Tá bom? Então é porque a outra eu preguei nessa distância. Então essa aqui vai ser o mesmo jeito. Vou pegar... A minha agulha vai sair, ó. Você vai marcar a direção da pérola do meio aqui, ó. É bem aqui, tá? Então eu vou vir com a minha agulha. E vou sair nessa direção onde eu marquei. Tá vendo, ó? Fazendo costura invisível. Vou puxar aqui. Ok. Vou agora pegar aqui, ó. A minha florzinha. Vou passar aqui a minha agulha aqui pro lado de cima. E passo nessa direção por dentro da pérola, tá? Passo por dentro da pérola. E vou puxar. Vou descer ela aqui, ó. Na mesma direção. Pronto. Vamos aqui. Vou aqui agora, ó. Furar bem aqui. Vou botar certinho aqui pra vocês verem. Vou vir com o meu alicate. E... Gente, eu esqueci de falar. Eu estou costurando com o nalho 40. Mas você pode usar o 35 também, tá? Vou puxar aqui, ó. Com a ajuda do alicate, você puxa e... Centraliza certinho aqui agora a flor. Pronto, ó. Centralizou, tá vendo, ó? Se você quiser, você pode deixar só assim do jeito que tá, tá, gente? Ó. Não precisa passar mais fio de coisa não, de nada. Agora, mas eu deixei mais firme. Eu vou passar a minha agulha bem aqui, ó. A minha linha. Então, eu vou vir aqui, ó. Na direção dessas duas pérolas. E vou furar aqui, ó. E fazer a mesma coisa, tá? Olha como eu fiz, tá vendo? Tá vendo, gente? Ó. Você puxa. Pronto. Você vai marcar aqui a direção certa. Coloca a sua florzinha certinha. Ó. Tá? Aí você vai subir, ó. Ó. A tua agulha, tá vendo, ó. Nessa vaguinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Nesse espaço. Então, você sobe a tua agulha aqui nesse espaço aqui, ó. Entre as pérolas, tá, ó. E puxa. Agora você vai descer aqui nesse espaço, ó. Pula duas pérolas e desce. Pronto. Ok, ó. Ok, ó. E aqui você fura aqui no mesmo buraco aqui, ó. Passa no mesmo lugar. E vai puxar aqui agora com o seu alicate. Ok, ó. Feito isso, agora vamos pro outro lado. Passa a sua linha por debaixo, ó. Por debaixo aqui, ó. Dessas linhas aqui. Agora você vai procurar o lugar onde fica certinho aqui, ó. Ó. É essas duas aqui que você vai fazer, ó. Ó. Desculpa, tá, gente. Então, você tem que furar a correia do chinelo na direção desse e desse buraquinho aqui, ó. Ó. Mede lá, ó. Bem aqui, tá vendo, ó. Você vem e faz a costura. Ok. Agora você puxa. Olha, gente. Sai, eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Do mesmo jeito o procedimento. Agora eu vou centralizar aqui, ó. O meio certinho. Onde a pérola fica certinha. Então, ó. Eu vou ter que passar por cima dessas duas. Eu vou subir com o meu nalho. Aqui, ó. Nessa. Vaguinha aqui, ó. Pronto. Agora eu vou descer, ó. Por dentro, ó. Por cima aqui. Eu pulo duas e desço aqui, ó. E lembrando que a outra florzinha você vai fazer do mesmo jeito, tá, gente? Não tem diferença alguma. Você vai puxar aqui. E você vai vir aqui na mesma direção, ó. E passar a tua agulha aqui, ó. Faz a costura. Puxa com o alicate. Ok. Pronto. Já tá. Segura a nossa flor. Agora aqui, ó. Pra fazer o arremate. Eu fiz da seguinte forma. Ó. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Eu passo a minha agulha aqui por baixo dela. Ok. Vou aqui, ó. Passar nessa volta. E vou dar nol, ó. Você dá aqui uns três nol aqui. Desse mesmo jeito aqui, tá, gente? Desse mesmo jeito, ó. Você dá nol. Depois de você dar o nol aqui, você vem, ó. Pra essa próxima linha aqui, ó. E você vai fazer novamente o nol e cortar a linha. Pronto, gente, ó. Tá pregada aqui, costurada a nossa florzinha. Maravilhinda. Olha aqui que coisa linda, gente. A outra aqui, você vai medir aqui do mesmo jeito. Você vai ver um espaço, ó. Vou colocar ela assim pra essa pétala aqui ficar aqui, ó. Você vai medir um espaço. Eu vou colocar no mesmo que eu coloquei a outra. Foi nesse espaço aqui, ó. Tá vendo, ó. Fica por cima um pouco uma da outra. Você pode pôr por baixo ou por cima. Fica ao seu critério. Aqui você vai costurar ela, ó. Depois de você medir, você vai costurar ela da mesma forma que a gente costurou essa aqui, ó. Vai medir o local certo da pérola do meio aqui, ó. Ó. Bem aqui, ó. Vou medir o meu. E vou fazer a costura, ó. Pronto. Feita a costura. Você vai fazer do mesmo jeito, gente. Não tem diferença a costura uma da outra, tá? Você colocando o lugar certinho, medindo certinho. Vai ser a mesma coisa. Vou costurar aqui essa flor. E vou vir agora com a parte da correia aqui. Ok, gente. Olha que lindo, gente. Tá um espetáculo esse chinelo, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte do estraiz. Eu vou medir, ó. Vou começar por este lado aqui, tá? Eu vou ver aqui, ó. Até aonde eu vou enrolar aqui, ó. O meu fio, ó. Você vai medir certinho, ó. Ó. Assim eu coloco, ó. O meu fio eu vou enrolar a partir daqui, ó. Tá, ó. A partir daqui, ó. Então, eu vou pegar, eu coloquei a agulha aqui no fio de crochê da marca Princesa. Você pode usar o fio de cedo. Vou furar de baixo pra cima, ó. Tá vendo? Vou puxar aqui. Puxa um pouco. Você vai voltar, ó. Por dentro aqui, ó. Do mesmo buraco. Cuidado pra não esfiar a linha, ó. Saiu aqui. E vai puxar agora. Acochar um pouco. Pronto. Você vai vir agora por este lado e vai voltar aqui de novo, ó. E vai puxar. Pronto. Acocha aqui. Olha só. Agora eu vou pegar essa agulha bem aqui, ó. Neste local, vou dar um furinho aqui. Com a ajuda agora do alicate, muito cuidado nessa hora, gente. Segura firme o alicate, na agulha. Faz essa costurinha aqui, ó. Puxa. Agora aqui você vai puxar. Acocha. Olha como ficou. Você vai agora cortar isso aqui. Você vai enrolar agora o fio, tá? Aqui, ó. Bem juntinho. Vai enrolar aqui. Você vai ver, ó. Faz assim, ó. Pra ficar bem juntinho. Quantos voltas. Você conta quantas voltas você deu aqui, tá? Você medir assim, ó. Pra ficar bem certinho. Então, o meu aqui falta mais duas voltas. Pronto. Agora eu vou pegar a minha manta de strass. O ideal é você cortar a manta depois que você fazer. Eu já cortei porque eu já tinha feito a outra e eu cortei no tamanho certo. Vai colocar aqui, ó. Três carreirinhas, tá vendo, ó. E vai enrolar o fio de seda. O fio de seda, esse aqui é fio de crochê, tá, gente? A coxa aqui. E vai enrolando da seguinte forma, ó. Até você enrolar todo até onde você quer. Ó. Já enrolei, gente. Até o fim aqui do meu strass. É. E você deixa o strass passando um pouco por baixo da folha da flor. Tá vendo, ó. Olha o tanto que o meu passou. Você vai enrolar aqui. Vai passar outra volta. Vai puxar aqui pra debaixo. E agora você vai enrolando aqui, ó. Bem juntinho. Ok, ó. Dessa forma. E vamos seguir. Ó. Terminou de enrolar aqui todo. Agora você vai passar pro outro lado. Assim, ó. Passou pra cá, ó. E vai continuar enrolando aqui. Até chegar na costura da flor. Tá, ó. Chegou na costura aqui, ó. Aqui você vai passar, ó. Por aqui. Vai pegar aqui, ó. Por baixo, ó. Da flor, ó. Passar aqui assim. Tá vendo, ó. E vai puxar a linha. Não precisa coxar muito aqui, tá, gente? Ok, ó. Ficou na divisa da outra costura. Agora você vai enrolar aqui o fio, ó. Aqui, ó. Pra tampar todo esse lugar aqui, ó. Toda a correia aqui. Até fazer aqui de novo. Aqui você vai fazer o mesmo procedimento. Vou enrolar. Quando chegar aqui, onde vamos enrolar o extrace, eu volto com vocês. Olha aí, meninas. Como eu fiz. Olha como fica aqui, ó. Essa aqui eu voltei, mas não é necessário. Você deixa só como essa, tá, gente? Bom, agora aqui, ó. Cheguei aqui. Vou pegar a minha mantinha de extrace que já tá cortada. E vou colocar ela bem aqui. Vou voltar e vou enrolando ela aqui. Do mesmo jeito. A coxa. Vou enrolando todinha, tá, ó. Ok, ó. Chegou aqui, ó. No final, você vai enrolar agora juntinho. Passando aqui a primeira aqui por baixo, ó. E vai continuar enrolando até a mesma distância dessa aqui, ó. Ó. Tem que ficar assim, ó. Tá vendo, ó. Então, eu vou enrolar até aqui, ó. O meu fio. Ok, ó. Enrolado. Agora, eu já cortei o fio, tá. E coloquei a minha agulha novamente. Deixando um pedaço assim, grandinho. Vou pegar aqui, ó. E vou furar subindo bem no meio aqui da correia, tá, ó. Subindo. Olha onde saiu. Vou puxar com o meu alicate. Tá vendo, ó. Puxei e ficou assim. Agora, você vai vir aqui pelo... Ó. Vai passar o teu fio voltando aqui novamente. E sobe no mesmo buraco, ó. Vai puxar. Pronto. Agora, você vai pelo outro lado aqui, ó. E sobe aqui novamente. Ó. Faça aqui assim, gente, ó. Pra não pegar a linha, ó. Pra ela não desfiar. Ó. Pronto. Tem que ficar pra lá, tá. Feito isso, você vai puxar aqui. Agora, vamos pegar aqui a nossa agulha, ó. Vou furar bem aqui, ó. Ó. E vou levar aqui por baixo, ó. Você pode furar um pouco com a correia lá do chinelo mesmo. Tá, gente? E vou sair aqui por baixo do strass, ó. Ó. Onde a minha agulha vai sair, ó. Pronto. Agora, eu vou puxar isso aqui. Puxa com a ajuda do alicate. Pode segurar bem aqui já no fio. E puxar todinho a coxa. Agora, você vai... Pra finalizar, você passa aqui, ó. Por baixo de novo do strass. E leve mais pra frente. Até onde você vê que deve ir. Pra ficar bem seguro mesmo. Pronto. Feito isso aqui, ó. Você puxa. De novo. E agora, é só cortar aqui, ó. Ok. Cortou. Pode pegar o fundo da agulha e empurrar lá pra debaixo do strass, essa pontinha. E já está pronto o nosso chinelinho. Agora, eu vou adicionar ele no chinelo e mostrar pra vocês de novo. Pronto, meninas. É esse o resultado do nosso belíssimo chinelo. Agora, falta só eu colocar os pontinhos aqui, os brilhozinhos. É simples de pôr. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Compartilhar o vídeo, se você puder. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau.